Salve, salve, rapaziada. Já começa o vídeo aí deixando o like, moleque, se inscrevendo no canal e ativando o sininho se você for novo, tá ligado? Não, ativa o sininho, inscreve no canal e ativa o sino de notificação. Inscreve no canal se você for novo e ativa o sino de notificação, mano, pra não perder nenhum vídeo, beleza? O vídeo que eu trouxe hoje aqui, mano, ó, siga, meu cachorro aqui. Trouxe o vídeo, meu cachorro, calma aí, meu cachorro jogando Free Fire. Só que não é ele jogando, eu peguei, é, voz dos cachorros latinos e botei na partida e comecei a falar que meu cachorro tava jogando, tá ligado? É tipo uma homenagem que eu tô fazendo pra esse cachorrinho aqui, porque olha como é que ele fica. Olha pra cá, pô. Olha aqui. Olha como é que ele tá. Sem pelo nenhum. Aí tá, né? Aí ele tá ficando velhinho e eu resolvi fazer essa homenagem pra ele porque ele foi meu primeiro cachorro, rapaziada. O médico falou que ele tem alergia picada de mosquito. Aí toda vez que o mosquito pica ele, ele fica sem pelo. Já ele vem em todo lugar. Olha como é que ele tá. Olha de ladinho. É triste, rapaziada. Tentei resolver de qualquer forma, mas ele tá velhinho, eu acho que também é da idade também. E ele também, quando come, não engorda, porque tem mais comida ali, é comida e ele não come, tá ligado, rapaziada? Então é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Deixa o like aí, não esquece, hein? E fica com o vídeo aí, mano. Tamo junto, hein? Aí, tem algum problema botar meu cachorro pra jogar, mano? Que viagem é essa, velho? Aposto que ele mata mais que vocês. Sim. Tem um dinossauro aqui pra jogar também. Mano, tô falando sério, tá querendo me gastar, mano? Tá me tirando? Bora cair em 14 livros ali, ô, Bob. Chega aí, Bob. Joga aqui, joga aqui. Joga aqui, cara. Não sei se é, velho. Ô, Bob, joga aqui, cara. Seu cachorro já é mestre o quê? O meu cachorro é diamante 2, por quê? É mentira! Joga aqui, Bob. Vou ver se cai certo, animal. Você é maluco, é? Calma aí, calma aí. Ele tá jogando agora dele na mão dele. Vou tirar até print. Mão não, né? Na pata dele, né? É, realmente. Vai, Bob, mata geral, Bob. Pega aí o colete 2 aí, Bob. Vai. Vai, Bob, pega o colete 2. Vai, Bob. Aqui, ó, o Bob falou que tem outro colete 2 aqui. Negou? Você quer falar com ele, Bob? Ih... O Bob tá louco. O Bob tá louco, ó. Ih... Eu não entendi isso agora, velho. O quê? É um capa. Alguém tá vendo o capa aí? O Bob falou que é um capa. Mentira! Vim, né? Esse Bob aí tá drogado. Ih, fala que o meu cachorro tá drogado não, hein, mano. Não, ele tá usando... Ele tá usando um fone e eu tô usando outro. Ele tá ouvindo tudo o que vocês estão falando, tá? Ó, e ele é vingativo. Se vocês caírem e ficarem falando mal dele, não vai levantar vocês, não. Fala pra ele, Bob. Ó o Bob aqui atrás dele aqui, ó. Tem demência? Sabe aí, cara. Para de zoar, meu cachorro. Quando os caras caem no cu, ele não, Bob. Ó o Bob. Pega, Bob. Ó o gato aqui, Bob. Pega aqui atrás, aqui, ó. Ó, mano. O Bob tá ficando nervoso com vocês. Ele vai te xingar, hein? Ele mandou tu calar a boca, o Bob. Esse Bob aí não parece nem pra pegar meu gato aqui, ó. Bob que não quer, pô. Se ele vê teu gato, ele é estressado, é teu gato todinho. Maluca é brabo. Pega aí, doido. Aqui, ó, viado. Ah, tá, brigado. Pô, não chama o Bob de viado, não, hein. Ó, dá bala de SMG aí. Ó, Bob. Dá pra ele aí, Bob. É bala? Aí, ó. Porra, mas é só isso, Bob? Aham. Aí, Bob. Aí, ó. Deixa eu ir pra ser contigo. Porra, Bob. Eu operava mais. Não interessa. Ó, o Bob tá ficando nervoso contigo, mano. Bob, dá o uivo que tu sabe, Bob. É o grito de guerra do Bob. Ô, Bob, tem o colete 1 aqui, viado. O Bob tá com o colete 2, mano. Aham, já é. Tem um gelo aí, Bob? Bob, tem gelo? Quê? Fala pra eles, então, pô. Quer falar pra mim? Parece que é maluco. Sai daí, eu não sou obrigado a nada, não, pô. O quê? O quê? E o Bob tá bem, ó? Machucado? Não, nada a ver, irmão. E aí, Bob. Calma aí, calma aí. Calma aí, o Bob vai parar aqui que ele vai... O quê? Bob, vai lá culpar o colete lá, Bob. O Bob se machucou aqui. Fala aí, Bob. O pro colete. Colete, Bob. Beleza. Aperta pra upar. Isso. E aí, Bob. Fala pros caras que tem o colete 2 aqui, ó. Calma aí, tô indo. Fala pros caras aí, Bob. Fala aí, Bob. É assim, ó. E eu não errei só, meu irmão. Vai lá, rapaziada. Ele falou que tem colete 2 lá. Vocês não tão conseguindo entender o que ele fala, não, cara? Não. Eu tô, mano. Você é o bichão mesmo, hein, doido. É, ele falou, mas... Ele falou que tem o colete 2, mas eu já tenho, Bob. Ô, Bob, o cara já tem, pô. Tu fica falando um negócio que ele já tem? Tá maluco? Bob, avisa pros caras, mas que tá aqui, cara. Olha, ele falou... Pra ser capa 2, eu quero, Bob. Ele falou que tem a MP40 ali. Capa 2 aqui também, ó. Pô, Bob, eu vou ficar falando pra tu, não, cara. Melhor tu falar. Não entendi foi nada. Pô, Bob ficou bolado, ó. É porque eu não quero falar pra ele. Ele quer que eu fique falando com você, mas eu não quero ficar falando. É, ô, Bob, se acalma, Bob. Se acalma, Bob. Você nem começou a tomar tiro ainda. Tem que ficar bolado na hora que o cara te matar de lança. É verdade. E o Bob fica boladão, tá? Ele quase come meu celular. Eu não quero essa mira térmica, não, Bob. Pode ficar. Bob disse que não quer também, não. Minê térmica é um lixo. Mochila 2 aqui. Fala pra ele, Bob. Fala pra ele. Bob é todo doente, mané. Sai daí, Bob. O lugar está vindo, cara. Ih, Bob. Você está mijando na árvore aí, Bob. Tem que levantar a perna, pô. Bob falou que está marcando território aqui. Ele graças a Deus. Pronto, mijou. Bob perguntou qual o nome de vocês. Não é Victor. Sou Souza. O nome dele é Vitor, o outro é Souza. Ele falou que o nome de vocês é nome de boiola. Ai, que demais. Que demais. Foi ele que falou. Tem nada a ver com isso, não, mané. Ô, Bob, para de ficar zoando os caras. Boiola é você, Bob. E olha lá, o cara falou que tu quer boiola. Aí, Bob, vai deixar? Ó, o Bob está bravinho esse boiola aí. Eu estou sentindo uma treta. E olha lá, Bob. Olha lá. Está estressada. Está de DPM, o Bob. Ah, não. Não deixava, hein, Bob. Ih, o Bob falou que vai comer vocês na porrada, hein. Exatamente. Não, os caras não querem problema contigo, não. Deixa eles ficarem falando, pô. Não liga pra eles, não. Vai, Bob. Atira, viado. É, Bob. Só para os seus caras falarem, pô. E olha lá, Bob. O cara é muito ruim, Bob. Papo reto. Esse Bob é ridículo, mané. Mata os caras, Bob. Ô, Bob. Mata os caras, Bob. Ó, os caras estão falando contigo aí. Fica aqui, Bob. Ajuda os caras lá, Bob. Vai. Já deu um capa nele, Bob. Finaliza, Bob. Ó, o Bob matou o cara aí, ó. Boa, Bob. Boa, Bob. Papo meu kill, Bob. É, papo o kill do cara, Bob. É isso mesmo, Bob. Tem que papar mesmo. Papo o kill do cara, Bob. Tem maluco? Tem que deixar, porque aí foi o Bob, né? Nossa, Bob joga muito, cara. Ajuda aqui, Bob. Bob. Tá me entornado? Ih, caralho. O cara tá de lança ali, ó. Cura aqui. Cura o Bob aqui, ó. Corre daí, Bob. Corre daí. Vai, Bob. Eu uso a kit, Bob. Corre daí, Bob. Cura, Bob. Cura. Cura, Bob. O quê? Fala com eles, então. Fala. Ajuda o Vito, Bob. Ajuda o Vito lá, Bob. Vai. Vai, Bob. Mete o pé daí. O cara tem isso aqui até do... É de tudo aí, ó. Ó o cara aí, Bob. Ó, Bob. Tá maluco? O cara na tua frente aí, porra. Porra, Bob. O cara do seu lado, você tinha 1.60? Não é? Caralho. Esse Bob é doido. Tem um cara do Zé Carrinha aí, ó. Ó o Zé Carrinha lá. Atira no carro. Atira no carro, Bob. Atira no carro. Zé Carrinha. Zé Carrinha. Ó o gás. O Bob é muito burro, mano. Vai pro reto. Aí, Bob. Agora você vai ter que dar a volta na ponte ali, ó. Corre, Bob. Corre. Porra, Bob. Vai por cima, viado. Só pular. Por cima, Bob. O Bob é burro, cara. É, Bob. Porra, o Bob ia dar uma voltona lá. Ele ia morrer antes. É, Bob. Me adiciona aí depois. Bob, o cara tá pedindo pra adicionar ele, Bob. Ó, o Bob falou que não vai adicionar ninguém, não. Que ele não gosta de você, não. Desumilde o Bob, hein. Ó lá o cara lá atrás, Bob. Agacha e levanta, Bob. Vai, Bob. Ele tá parado. Vai atira no cara lá, Bob. Ó lá, cadê o mano do carro? Ih, ó lá. Ganharam o jogo, Bob. Você ganhou o jogo, Bob. Ó, Bob. Bob matou quatro, hein. Chega! E rapaziada, beleza? Olha onde eu tô. Na sala ainda. Mano, eu tenho um favor pra pedir pra vocês, tá ligado? Os caras onde eu faço live da Streamcraft, viu que eu tinha um canal de 200 e pouco menina na época que eu fechei contato com eles e falaram assim, pô, já que tu tem esse tanto de inscrito aí, tu vai conseguir pelo menos trazer 500 pessoas aqui pra live. Sendo que eu não tô conseguindo levar nem 100, cara. Então, por favor, teria como você me ajudar e ir lá baixar o aplicativo da Streamcraft que eu faço live lá direto, me seguir lá na Streamcraft e entrar na minha live quando eu estiver ao vivo? Assim que você terminar de ver esse vídeo, pode entrar lá que eu vou fazer uma live agora. Entra lá, mano. Me segue lá e fica na minha live lá. Eu quero só 500 pessoazinhas só lá na minha live. Se você puder me ajudar, mano, eu ficaria muito feliz, tá ligado? Desculpa pelo barulho, eu tô na sala, rapaziada. Mas vai lá, mano. Entra na minha live lá. Segue lá, beleza? Vai me ajudar demais. Tamo junto, hein. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON.